E aí, paixão! E aí, paixão! Beijo, beijar na boca mata meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã, sei lá, tô com vontade de te encher de beijo Beijar na boca mata meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã, sei lá O tempo passa e no seu lugar ninguém nem podia esquecer Mas isso não me faz bem Eu quero só você Todos me falam que você não vai voltar Mas eu não ligo, eu não consigo acreditar Eu quero só você Beijo, beijar na boca mata meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã, sei lá, tô com vontade de te encher de beijo Beijar na boca mata meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã, sei lá Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca a sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Aquele amor tão bonito Mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca a sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca 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 O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão doida que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela, ela da cabeça eu não consigo Aô, paixão! Dá uma dessa aí pra nós beber, viu aí? A minha vida longe de você Ficou muito difícil de viver Amigo, trem tá feio pro meu lado Tô vivendo abandonado e ela nem quer saber A minha vida longe de você Virou um labirinto sem sair Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar você da minha vida Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar você da minha vida Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão doida que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela, ela da cabeça eu não consigo Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão doida que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça eu não consigo A minha vida longe de você Ficou muito difícil de viver Amigo, trem tá feio pro meu lado Tô vivendo abandonado e ela nem quer saber A minha vida longe de você Virou um labirinto sem sair Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar você da minha vida Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar você da minha vida Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão doida que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela, ela da cabeça eu não consigo Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão doida que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça eu não consigo Não consigo viver mais sem teu amor Sem sentir o teu calor Sem beijar a tua boca Não consigo fazer mais não dá direito Dá um aperto aqui no peito Ai meu Deus que paixão louca O meu corpo necessita de você É tão grande o meu querer Está sempre ao lado teu De ouvir você dizendo que me ama Que me adora e que na cama O melhor homem sou eu E o corpo pega fogo E o corpo pega fogo Se me beija a boca Bate um desejo louco E eu tiro a sua roupa Incendei a paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar Aô, paixão Não consigo viver mais sem teu amor Sem sentir o teu calor Sem beijar a tua boca Não consigo fazer mais nada direito Dá um aperto aqui no peito Ai meu Deus que paixão louca O meu corpo necessita de você É tão grande o meu querer Está sempre ao lado teu De ouvir você dizendo que me ama Que me adora e que na cama O melhor homem sou eu E o corpo pega fogo Sem me beija a boca Bate um desejo louco E eu tiro a sua roupa Que eu tiro a sua roupa E sem ganhar paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar E o corpo pega fogo Se me beija a boca Bate um desejo louco Eu tiro a sua roupa Eu tiro a sua roupa E sem ganhar paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar Você nunca vai entender O que eu estou sentindo O valor que tem pra mim O teu sorriso Conhecer você Foi muito especial Seu bom dia Sempre deixo de amar Mais bonito Não sei explicar o que aconteceu Comigo Até hoje eu nunca Senti nada igual Sinto ciúme Se alguém se aproxima de você Fico sem jeito Tá difícil até te esconder Tô enrolado Apaixonado E agora o que eu vou fazer Conto ou não conto Eis a questão Tá transformando de amor Por ela esse meu coração Conto ou não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu amor E perder sua amizade Conto ou não conto Eis a questão Tá transformando de amor Por ela esse meu coração Conto ou não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu amor E perder sua amizade Você nunca vai entender O que eu estou sentindo O valor que tem pra mim O teu sorriso Conhecer você Foi muito especial Seu bom dia Sempre deixo E agora o que eu vou fazer Conto ou não conto Essa questão Tá transformando de amor Por ela esse meu coração Conto ou não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu amor E perder sua amizade Conto ou não conto Essa questão Tá transformando de amor Por ela esse meu coração Conto ou não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu amor E perder sua amizade E perder sua amizade O que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como louco faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando de desejo Você é um presente de Deus Você é um presente de Deus Quando penso em você E canto essa linda canção Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Vinte e quatro horas por dia Esperando só pra te ver E nem por um instante Paro de querer você Se algum dia você chorar E se preocupe Eu vou estar juntinho Com ti Para te pegar no colo Te dar um beijo E te fazer Sorrir Morado na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leribi, 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 leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo Você é dona de mim E aí, Bê Você tá gostando? Olha Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade De te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar na parte e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Bê Você tá gostando de ser a outra? E aí, Bê Tava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça O que me tinha mais sem graça Olhe Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar na parte e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Bê Você tá gostando de ser a outra? E aí, Bê Tava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que me tinha mais sem graça E aí, Bê Você tá gostando de ser a outra? E aí, Bê Tava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que me tinha mais sem graça Minha vida Minha vida Tava achando que me fez de trouxa Quando estou com a outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra Nem a outra Sabe dela e dela E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida Como a outra Assim vou levando a vida Tava achando que me fez de trouxa Tava achando que me fez de trouxa Eu gosto das duas Mas a verdade Asas livres Quando eu estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra Ela não sabe da outra E a outra Sabe dela Assim vou levando a vida Com a outra E com ela Assim vou levando a vida Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também Eu gosto das duas Mas a verdade Eu gosto das duas Mas a verdade Não sou de ninguém Você já viveu comigo Encheu de amor Meu coração Perfumou a nossa cama Deixando o gosto A solidão Esqueceu em nosso quarto Uma foto sua De corpo inteiro Que hoje é minha vida É meu pedaço de desespero Que hoje é minha vida É meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio Aquela canção que você gostava Que porra Que porra vou pro boteco Beber mais uma Pra te esquecer Vendeiro desse Mais uma Confere a conta Lá na tabela Repete Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Você já bebi tanto Que estou ficando Bem conhecido Você fez a minha fama Porque me deu Um amor fingido Já estou me acostumando Com esta vida De um pobre louco Põe a foto sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Põe a foto sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Não posso ouvir no rádio Aquela canção Que você gostava Que porra vou pro boteco Beber mais uma Pra te esquecer Vendeiro desse Mais uma Confere a conta Lá na tabela Lá na tabela Repete Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Não posso ouvir no rádio Aquela canção Que você gostava Que porra vou pro boteco Beber mais uma Pra te esquecer Vendeiro desse Mais uma Confere a conta Lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Lá na tabela Lá na tabela Lá na tabela Lá na tabela Nem que ninguém vai tirar você de mim Nada importa se eu tenho você comigo Eu por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz e nada mais me interessa Não vou ser triste nem chorar por mais ninguém Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro De nunca e nada mudar Mas se ficar num só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder Sou feliz e nada mais me interessa Não vou ser triste nem chorar por mais ninguém E esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro de nunca e nada mudar Por isso, meu bem, até juro De nunca e nada mudar Por isso, meu bem, até juro de nunca e nada O meu bem, até juro de nunca e nada O meu bem, até juro de nunca e nada O meu bem, até juro de nunca e nada O meu bem, até juro de nunca e nada O meu bem, até juro de nunca e nada O meu bem, até juro de nunca e nada Quero ter um bom, até juro de nunca e nada Minha alma viajante, coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos E tirar o teu sossego Sendo em mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Estranho Tão longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Travolgue meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Travolgue meu corpo A minha eterna paixão Se entrega pra mim Já tentei tirar você Dentro de mim Já tentei tirar você Da minha vida Enfrentei o mundo Por você Mas você Sempre indo atrás Eu tenho emoção Não sabendo tudo isso É ilusão E sempre nosso amor Chegando ao fim E esquecendo tudo E até de mim Não aguento mais Viver assim Já fiz de tudo Por você Briguei com o mundo Só pra te fazer feliz Eu que pensei Me refazer Mas meu coração Só queria ter você Queria tudo pra nós Nunca pensei Que fosse assim Me enganei Me machuquei Vou correr atrás De ser feliz Já tentei tirar você Dentro de mim Já tentei tirar você Da minha vida Enfrentei o mundo Por você Mas você Só queria me perder E sempre indo atrás De outra emoção Não sabendo tudo isso É ilusão E sempre nosso amor Chegando ao fim Se esquecendo tudo E até de mim Não aguento mais Viver assim Já fiz de tudo Por você Briguei com o mundo Só pra te fazer feliz Eu que pensei Me refazer Mas meu coração Só queria ter você Queria tudo Pra nós dois Nunca pensei Que fosse assim Me enganei Me enganei Me machuquei Vou correr atrás De ser feliz Me enganei Me machuquei Vou correr atrás De ser feliz Desculpa se eu te liguei É que esqueci De fingir Que não tô nem aí Eu não me acostumei A viver sem você Me desculpa Perdoa Minha escrupidez Esquece Esquece tudo E vamos tentar Outra vez Pra que dar um fim É um fim Que não chegou Eu sei que ainda Existe amor Voltar pra mim Esquece o que passou Sim A única palavra Que eu preciso ouvir Eu sei que ainda Posso te fazer feliz Eu sei que a nova letra É só dizer que sim Sim Se você quer saber Se vale a pena sim Me dá mais uma chance Vai confiar em mim Não faz sentido a vida Sem você aqui É só dizer que sim 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 Pra que dar um fim Eu sei que não chegou Sei que ainda existe amor Voltar pra mim Esquece o que passou Sim A única palavra Que eu preciso ouvir Eu sei que ainda Posso te fazer feliz Me aceita novamente É só dizer que sim Sim Se você quer saber Você quer saber se vale a pena sim É só mais uma chance Vai confiar em mim Não faz sentido a vida Sem você aqui É só dizer que sim Será que minha sina é morrer? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que minha sina é morrer? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Já andei por esse mundo afora? Já andei por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não resisti Sei que ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste Dormir e acordar Sem alguém do meu lado Eu não sei quanto tempo Meu coração vai suportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Será que minha sina é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que minha sina é morrer? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Já andei por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não resisti Sei que ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste Dormir e acordar Sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai suportar Minha felicidade depende Muito de um amor Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Na desilusão É tão triste Sabe aquele cara que não liga mais nem chora por você? Sabe aquele cara que não liga mais nem chora por você? Sou eu Sou eu Sou eu Que tomou vergonha na cara e acordou Depois que te perdeu Sou eu Aô, paixão Eu não sei quanto tempo 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 Mas acordei a tempo Sempre há tempo pra mudar Dá pra acreditar Sabe aquele cara que não liga mais nem chora por você? Sou eu Sou eu Que já não perde o sono nem fica sem chão quando te vê? Sou eu Sabe aquele cara que te amou mais do que você mereceu? Sou eu Que tomou vergonha na cara e acordou Depois que te perdeu Sou eu Você teve tempo demais pra mudar E insistiu no mesmo erro Pensou que eu ia esquecer Aceita Só pra sempre assim Contou que são Quem amar sozinho Não amar assim mesmo Esse foi meu erro Mas acordei a tempo Sempre há tempo pra mudar Dá pra acreditar Sabe aquele cara que não liga mais nem chora por você? Sou eu Que já não perde o sono nem fica sem chão quando te vê? Sou eu Sabe aquele cara que te amou mais do que você mereceu? Sou eu Sou eu Que tomou vergonha na cara e acordou depois que te perdeu? Sou eu Sabe aquele cara que não liga mais nem chora por você? Sou eu Que já não perde o sono nem fica sem chão quando te vê? Sou eu Sabe aquele cara que não liga mais nem chora por você? Sabe aquele cara que te amou mais do que você mereceu? Sou eu Que tomou vergonha na cara e acordou depois que te perdeu? Sou eu Que tomou vergonha na cara e acordou depois que te perdeu? Sou eu A solidão que dormiu comigo Não conseguir o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando amor Tá sobrando espinhos Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá faltando amor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Tô sofrendo Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito um louco Vida minha não faz assim A solidão que dormiu comigo Não conseguir o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando amor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá faltando amor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Nas garras da solidão Vem Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito um louco Vida minha não faz assim Quem gostou faz o quê? Hoje eu vi você com outra alguém Não acreditei Mas se desmaiou Eu me senti bem Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacílio meu Eu te perdi Me esqueci Que parado e muro Estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Te escapou meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse Se eu pudesse Eu voltaria Eu voltaria o tempo E trazer a você Pra mim É aviões do forró E meu amigo Pablo Pra falar de amor A rocha Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacílio meu Eu te perdi Enfisquei Fiquei parado e muro Estado de choque Fiquei surda Naquele momento Eu me senti Eu me senti Eu me senti Fiquei surda Eu me senti Eu me senti Traz-lhe a você Pra mim Se eu pudesse Eu voltaria Eu tenho que Traz-lhe a você Pra mim Você pra mim Você tocou em mim Me deixou assim Ninguém chegou tão lá no fundo Veio sem querer Sem você saber Esse amor mudou meu mundo E te amar assim Ficou marcada em mim Em cada gesto Em cada pensamento Tá no meu olhar Eu não vou negar Esse louco sentimento Que também pegou você Sem avisar Mas esse seu medo de amar Te faz brigar comigo Desta vez Desta vez Eu não vou me preocupar Porque O que existe em mim Também tá em você Essa paixão que veio Assim tão diferente Enlouquecendo o coração Da gente Desta vez Desta vez Eu tô amando Pra valer Então que seja Eterno amor Enquanto dure Não há mão no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu não vivo Sem você E te amar assim Ficou marcada em mim Em cada gesto Em cada pensamento Tá no meu olhar Eu não vou negar Esse louco sentimento Que também pegou você Sem avisar Mas esse seu medo De amar Te faz brigar Comigo Desta vez Eu não vou me preocupar Porque O que existe em mim Também tá em você Essa paixão que veio Assim tão diferente Enlouquecendo Enlouquecendo o coração Da gente Desta vez Eu tô amando Pra valer Então que seja Eterno amor Enquanto dure Não há mão no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu já não vivo Sem você Essa paixão Que veio Assim tão diferente Enlouquecendo o coração Enlouquecendo o coração Da gente Desta vez Eu tô amando Pra valer Então que seja Eterno amor Enquanto dure Não há mão no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu já não vivo Sem você Eu não quero mais Seu bem Em gosto amargo É tão vazio Nossa história Era tudo Mas termina aqui É que eu me sinto Tão cansado Não sei o que é Que deu errado Que sabe Que sabe Esteja equivocado Amando Por nós dois Sozinho Foi tão lindo Nosso encontro Eu bem quis Acreditar Tentei Mas decidi Mas decidi Então Tá tudo Terminado Vem de vez Da minha vida Já não há outra Saída É ouro Indiferença Não amor Vem de vez Da minha vida Eu não quero Mais ferida O meu coração Detama Eu não quero Mais seu beijo O espumado É tão vazio A nossa história Era tudo Mas termina aqui É que eu me sinto Tão cansado Não sei o que é Que deu errado Quem sabe Esteja equivocado Amando Por nós dois Sozinho Foi tão lindo Nosso encontro Eu bem quis Acreditar Tentei Mas decidi Então Tá tudo Terminado Vem de vez Da minha vida Já não há Outra saída É orgulho Indiferença E não amor Vem de vez Da minha vida Eu não quero Eu não quero Eu não quero Mais ferida O meu coração Teu amor Teu amor Teu amor Vem de vez Da minha vida Já não há Outra saída É orgulho Indiferença E não amor Vem de vez Da minha vida Eu não quero Eu não quero Mais ferida O meu coração É orgulho Estou por aí, por toda a cidade, curtindo saudades, estou por aí. O último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, Olhar perdido em altas madrugadas, estou por aí. Pra onde? Pra quem sorrir? Em caras que não aumentam a minha solidão, meu desejo procurando, procurando outra emoção. Vou por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela vem aí. Saudade rasgando o peito pra onde? Eu morro de amor por ela e ela vem aí. Ela vem aí, saudade rasgando o peito pra onde? E vou por aí, pra onde? Vou por aí, pra onde? Palito no sax! Estou por aí, por toda a cidade, curtindo saudades, estou por aí. O último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, Olhar perdido em altas madrugadas, estou por aí. Pra onde? Pra quem sorrir? Em caras que não aumentam a minha solidão, meu desejo procurando, outra emoção. Estou por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela vem aí. Saudade rasgando o peito pra onde? Eu morro de amor por ela e ela vem aí. Ela vem aí. Saudade rasgando o peito pra onde? Eu morro de amor por ela e ela vem aí. Pra onde? Vou por aí, pra onde? Eu morro de amor por ela e ela vem aí. Não adianta te dar todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos você não me entende, você não me vê. Se eu tivesse uma estrela, você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo, por não me esquecer. E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero, eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo e você não entende Eu vou Somos nós Como o sol e a lua Você não me ama Achar o caminho do seu coração As luzes As luzes Não adianta te dar todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos, você não entende, você não me vê. Se eu tivesse uma estrela, você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo, por não me esquecer. E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo e você não entende Fiz de tudo e você não entende Meu amor Somos nós Como o quê? Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu quem não soube achar O caminho do seu coração Não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor Não existe sabor Sem o toque desse teu amor Não tive saída Amar, amar, amar Sempre vou te amar É como o pássaro que voa Voa livre e sem cessar Voa livre e como o pássaro 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 Asas lindas Não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor Na minha vida sem o ponto de Deus Sem o teu amor Não tive saída Voa livre sem cessar Como o pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como o pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Asas lindas Palito no santo Essa é doida demais Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar A nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar No fim do arco-íris vai estar Eu vou te procurar Eu vou te procurar Aonde for No fim do arco-íris vai estar Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Comigo, vem! Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar Aonde for E acabar de vez Com essa dor No fim do arco-íris vai estar Eu vou te procurar Aonde for Com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz Do nosso amor Será que você não entende Que o nosso amor Move o mundo E quando você me abandona O tempo não quer correr Os rios se desmancham Em lágrimas O mar recolhe suas ondas O arco-íris se esconde E para até de chover A força da nossa paixão É que gira um planeta Um grande amor assim Jamais pode se desfazer Volte pra corrigir o teu erro Pois o mundo parou E a culpada de tudo é você A lua falou Que não vai mais sair O sol me falou Que não vai mais brilhar O céu me falou Que não vai exibir as estrelas As nuvens não querem Mais se deslocar Os rios não vão Mais deságua no mar O mundo só vai reagir Quando você volta Será que você não entende Que o nosso amor Move o mundo E quando você me abandona O tempo não quer correr Os rios se desmancham Em lágrimas O mar recolhe suas ondas O arco-íris se esconde E para até de chover A força da nossa paixão É que gira um planeta Um grande amor assim Jamais pode se desfazer Volte pra corrigir o teu erro Pois o mundo parou E a culpada de tudo é você A lua falou Que não vai mais sair O sol me falou Que não vai mais brilhar O céu me falou Que não vai exibir As estrelas As nuvens não querem Mais se deslocar Os rios não vão Mais deságua no mar O mundo só vai reagir E quando você voltar A lua falou Que não vai mais sair O sol me falou Que não vai mais brilhar O céu me falou Que não vai exibir As estrelas As nuvens não querem Mais se deslocar Os rios não vão Mais deságua no mar O mundo só vai reagir E quando você voltar Ai que gostoso Ai que gostoso Rebola Ai que gostoso A noite inteira Você Ai que gostoso Ai que gostoso E você faz Tão gostoso Não dá pra controlar Controlar Essa menina tem Uma beleza sensual Remexe o corpo e bem E na balada Ela é astral Bem feminina DJ eu me dançou O gastro Travessa ideira Que hoje eu vou Comemorar Ela no meu pé Eu vou te deixar louco E vou me lambuzar O doce mel da tua boca Ai que gostoso Ai que gostoso É bola Ai que gostoso A noite inteira Você Ai que gostoso Ai que gostoso E você faz Tão gostoso Não dá pra controlar Ai que gostoso Ai que gostoso É bola Ai que gostoso A noite inteira Você Ai que gostoso Ai que gostoso E você faz Tão gostoso Não dá pra controlar Ai eu não sei você Mas eu tô achando Coitoso Demais Ai Essa menina tem Uma beleza sensual Remexe o corpo e bem E na balada Ela é astral Bem feminina DJ eu me dançou O gastro Graças Travessa Que eu vou comemorar Ela no meu apê Eu vou te deixar louco E vou me lambuzar O doce mel da tua boca Ai que gostoso Ai que gostoso É bola Ai que gostoso A noite inteira Você Ai que gostoso Ai que gostoso E você faz Tão gostoso Não dá pra controlar Ai que gostoso Ai que gostoso É bola Ai que gostoso A noite inteira Você Ai que gostoso Ai que gostoso E você faz Tão gostoso Não dá pra controlar Eu vou te deixar Eu vou te deixar Amém. 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 Amém.